. 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 Mas você pode adquirir seus livros? Mas você pode adquirir seus livros? Você pode adquirir seus livros? Vocês já podem adquirir seus livros? Tantando a gente. O que foi? Eu posso adquirir seus livros. Ei, eu sei. Você pode adquirir seus livros é seu iddo? Sonho de coroná não vai ficar. Mas eu tenho medo... Olha isso, não é? Olha a gente, eu acho que você pode adquirir seu livros. Isso é muito bom. Você pode adquirir seu livros? ... Deus nos amores. Não, não, não. Não, eu não aguentei para você, né? Eu quero ficar com um bambi! Você é fruta? Oh, você see. Eu não posso fazer isso aqui. Por que não tenho ela? Não, eu não tenho ela, a gente tem que nos divertir. Eu não estou feliz agora mesmo, mas funciona aqui. Não! Por que você está aqui no finalizada? Por que você está aqui na igreja, na igreja? Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso falar que você não possui o que você quer. Sim, sim... Por que você está aqui aqui no site? Você sabe que você está aqui no Facebook. É o clássico doce! Mas você vai usar o bagulho, não? Você vai usar o bagulho? Então eu vou usar a bagulho. Eu vou usar o bagulho. Eu não necessariareiwrights, ajeitar. Eu vou usar o bagulho. Mas eu não vou usar o bagulho. Então, eu vou usar a bagulho no inbox. Ah! Não. Está aqui embaixo que você vai usar. Agora com isso? Não, eu vou usar o bagulho ou não. Aquilo que eu vou dar pra receber. Essa cassaria é uma pedra, é uma pedra. Óh, é uma pedra que mine texte. Essa que ele foi liderada para admitir. Mas ele foi er wordt fir-te drawn deles! Ora, onde você pode fazer upon com o miro? AAA MEX? Obrigado pessoal. D Woá, batim! Vamos ver si é? diagonally nova. Não dá pra usar a coroa. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Eu não sou. Sim. Ramona, a gente vai ficar com a coroa. Sim. A coroa é um pente. A coroa é um pente. Sim, mas a coroa é um pente. É um pente, é um pente. Você faz um pente? Sim. 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 A coroa é uma coroa. Sim. Sim. É bom! Não é? É, é... É bom. Deste... E assim como eu Temos que essas erras no seu filho, é uma espécieira. A Paula, ele tem um cara de vida de mim. Ca tem um cara de vida. Vocês viram. Vocês viram. Vocês viram. Vocês viram você? Sim. Você viram você. Você viram você viram você? Bem, você viram eu a uma espécieira? Sim, você viram? Sou você viram? Sim. A Paula, eu diram você. Por favor, meu irmão, foi todo projeitoso! Eu fico, meu irmão, o cara aqui diese nulha? Eu queria ficar assim vô withe! Você tem que te ajudar? Você está acolando? Você tem que ver se eu entregar e fazer isso? Sim, sim! O que eu estou a falar? Você tem que se sentir mais o que se sentir? Sim, me duas vezes para ir o seu irmão. Sim, ela está com ele! É, o que é isso? É, não é? É, não é? O que é? É, não é? É, não é! Não, não é? Olha aqui a Radosacca! Olha a Radosacca, não é? Olha a Radosacca! Olha! Eu vou não conseguir isso. Eu não sei. Eu vou querer colar e comer. Eu vou querer colar e comer. Sim, eu vou colar e comer. Eu vou colar e comer. Eu quero colar e comer. Eu vou pedir para comer e comer. Eu não estou sem comer. Eu vou pegar isso. Ei, ei, eu vou pegar isso. Ei, ei, ei... Para eu colar. Você vai colar e comer. Eu não colar. Isso me dá por isso! Não! Tem o que ele tá? Não tem isso! Não tem nada! De onde você vai! Não tem isso! Não tem isso! Vamos lá, mas vamos lá! Tieto! Não tem nada! Tieto! Ahahahah!